Oi, tudo bem? Então, conversei essa semana com o prefeito Ademir Baretta do PMDB a respeito das obras de revitalização da nossa Praça da Matriz, aqui no centro, no coração da cidade, ao lado da Igreja Matriz de Farroupilha. Segundo o prefeito me informou, nos próximos 15 dias, no máximo em 15 dias, estará pronta toda a documentação para dar início às licitações de contratações, posterior contratações, das empresas que vão efetuar essas obras. O mais importante na revitalização da Praça da Matriz, que vai ser uma obra bastante complexa, será a construção do tão sonhado, do tão esperado terminal rodoviário. O terminal onde as pessoas sobem e descem dos ônibus que vêm dos mais diferentes locais da cidade e também de outros municípios. Por que não dizer? Porque ali também, na Praça da Matriz, param para desembarcar e embarcar os passageiros que vêm das cidades da região, de Bento Gonçalves, de Caxias do Sul, de Garibaldi, de Carlos Barbosa. Enfim, o que dá um grande acúmulo de ônibus durante o dia inteiro, uma grande movimentação na Rua Independência entre as ruas Rui Barbosa e Tiradentes. O importante de salientar é que, na minha humilde opinião, e tenho que dá-la, que é para isso que estamos aqui, deveria ser feito esse terminal rodoviário lá no Arbus Carlos Fetter, na antiga Estação Férrea. Mas o prefeito me disse que não é possível, que efetivamente já está decidido que a obra de revitalização da Praça da Matriz prevê a construção do terminal rodoviário. Ali, é claro, o terminal rodoviário, com uma obra que deverá ser feita no sentido de se fechar aquele local, para que evite que as pessoas continuem apanhando chuva nos dias do nosso rigoroso inverno, e também não precisa ficar sofrendo com aquele sol escaldante durante o verão. Então, é importante que se faça uma obra também de uma terceira pista, por que não dizer, no mínimo um recuo para que os ônibus façam o embarque ou desembarque dos passageiros ali ao lado da Praça da Matriz, na Rua Independência. E esse assunto ainda vai dar muito debate. Eu gostaria que a Câmara de Vereadores também entrasse na discussão, porque sempre toda obra pode ter as modificações que sejam elas necessárias para se aprimorar uma obra. E, vendo dessa maneira, apenas fazer um local de embarque e desembarque dos passageiros, sem um refúgio, sem uma terceira pista, por que não dizer, para que os ônibus cheguem, parem, para pegar e para desembarcar os passageiros, eu vejo que vai ser um transtorno muito grande para o trânsito, e trânsito que nós vemos falando aqui sempre. Seguidamente, estamos nós aqui debatendo transporte e trânsito. Transporte rodoviário, trânsito rodoviário, transporte ferroviário, trânsito ferroviário, e o transporte aeroviário, trânsito aeroviário. Que é o assunto que mais chama a atenção hoje das nossas autoridades e que é um assunto que deve ser destacado sempre. Até a próxima. Tchau.